A própria experiência fora do corpo, ela acontece espontânea ou autoprovocada, autoinduzida. Mas de qualquer forma, é uma experiência sadia. Sadia no sentido de que ela vai engrandecer. Mas também podem acontecer situações de vexame, como sair de casa. Você pode passar um agafe, você pode... Enfim, pode acontecer algo... Em geral, não é nada, nenhum extremo. Fora do corpo também é assim. Mas existe um caso que para nós é um divisor de águas. Nós chamamos de um fenômeno que a gente chama de autobilocação. O que é autobilocação? É você ver o seu corpo deitado. Então, o fato de você sair do corpo e você se olhar na cama, não é só isso. Tem um significado muito profundo para toda a consciência. Porque quando você consegue se olhar na cama, e para mim foi um pacto também. Quando eu falei, caramba, o meu corpo deitado ali. Inclusive, a primeira vez que eu tive, eu estava tendo... Eu era adolescente, aquelas crises de autoestima, sabe? Não estava muito bem. E de repente eu me peguei ali, olhando para o meu rosto, olhando mais para essa parte de cima, assim. E com um sentimento de gratidão. Falei, poxa, mas esse corpo aqui me dá tanta oportunidade. Esse corpo, sabe? De repente, quando eu não me dei conta, eu estava ali. Olhando para mim com aquele senso de fraternidade ali. Agradecendo pelo meu corpo. Falei, o que eu estou... Nem gosto de mim direito. O que eu estou... E aí, mas aí quando eu vi aquilo, de repente eu falei, não, mas aqui é o meu corpo na minha frente. Como é que é isso? Então, esse evento, ele é marcante, um divisor de águas. Por quê? Porque ele te prova, é autocomprovatório que você não é o seu corpo. Que você transcende ele. Então, você me perguntar, eu acredito que existe a vida após a morte? Eu não acredito. Eu sei. Por quê? Porque eu já tive experiências assim. Se você colocar uma comida no micro-ondas, você acredita que ela vai ficar quente? Você não acredita. Você sabe. Por quê? Porque você já tem experiência. Você bota, ela liga, ela fica quente. Você não acredita em algo que... Quando você conhece algo, deixa de ser crença. Então, quando você se olha deitado, e em várias oportunidades eu pude olhar, tem vezes que até o corpo ficava todo escuro, assim. Parece que quando a pessoa sai do corpo e olha e não consegue ver nada, fica tudo escuro. É porque, no fundo, naquele momento ela não quer se ver. Ela tem alguma questão pessoal, um conflito íntimo que ela não quer se ver. Então, às vezes você olha e está tudo preto, você não consegue enxergar o rosto direito, mas você sabe que o teu corpo está lá. Então, essa autobilocação, ela mostra que a gente transcende, que é a nossa essência maior do que isso. E aí a gente pode, inclusive, interagir com esses outros seres, chamados de amparadores. Eles podem passar mensagens, informações para a gente. E, em geral, não é como as pessoas imaginam. Não são cânticos, não é uma harpa. Às vezes parece mais um amigo, sabe? Um amigo, aquele seu brother que chega e... Às vezes o amparador é isso, esse ser de luz, né? É isso, ele vai lá, fala alguma coisa. Ou, às vezes, acontece o contrário. Você parece que você é uma criancinha que está perguntando para o adulto, sabe? Às vezes, aconteceu isso também. Tem que fazer uma pergunta e a pessoa responde uma coisa tão óbvia. Eu falo, pô, mas... Você fala, pô, acho que eu perguntei algo óbvio, achando que era uma pergunta tão avançada, assim. E não era. Era óbvio. Então, essas experiências vão te transformando. Elas vão mostrando que você tem um potencial, que você está só descortinando como a realidade realmente é. Então, quando você começa a ter isso várias vezes, você vai mudando tudo. Inclusive, o que muitas religiões chamam, por exemplo, de encosto, de obsessores... Eu ia perguntar isso. Existem... Existem. Porque você estava falando dos bonzinhos, né? Mas dá para a gente entrar em contato, às vezes, com algo ruim? Com certeza. Porque esses seres doentios, eles são a gente. Eles são a humanidade. Uma pessoa que é mal intencionada, que é cruel, ela morre, ela não vira anjo. Ela não vira... Ela continua sendo a mesma pessoa mais expandida. Quem é cruel, precisa ficar mais cruel. Quem é mais bandido, vira mais bandido ainda. Então, é a nossa consciência. E a gente pode interagir com esses seres. Inclusive, para quem está nos ouvindo, pode perguntar quais são as suas companhias extrafísicas. O que é isso? Qual o seu círculo de amizade fora do corpo? Porque todos nós temos amizades, relações de gente que a gente gosta, de gente tão positiva ou de gente que é negativa e que a gente tem afinidade com aquilo. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é viciada na cachaça. Um exemplo, até porque é comum socialmente, aqui no Brasil especialmente. Geralmente, ela não bebe sozinha. Tem o grupinho que gosta daquela energia do vício com ela. Então, isso a gente percebe também. Então, quais são as suas companhias extrafísicas? Quais são as suas companhias que estão junto com você e você não percebe? Tem gente que acha que são coisas positivas. Ela sai do corpo e ela vê que, nossa, é só companhia ruim. É só gente mal intencionada, gente desequilibrada. Mas isso serve para quê? Para fazer um diagnóstico de você. Por que quando eu saio do corpo, quando eu tenho uma experiência, eu tenho... Essas experiências ruins estão no meu quarto, na minha casa. E aí a pessoa vai... Mas por quê? Qual traço que eu faço? Qual a ação que eu tenho que pode me ligar a uma outra? Entende? Processo de droga, processo de prostituição. Todas essas questões que a gente já sabe que geralmente não são boas, que tem algum viés autodestrutivo, em geral, se conecta com pessoas desse mesmo padrão. Então, olha só. Lembra que eu citei que todo mundo tem uma missão de vida? A gente conseguiu ter uma estimativa, a partir dessas experiências, de quantas pessoas após a morte são bem-sucedidas. Então, pensa assim. Todo mundo tem uma missão de vida. Quantos por ser na humanidade morre e fica bem? O que se diria? Depois que a pessoa morre, se ela fica bem? É. Quantos por ser na humanidade? Quantos cumprem a vida, a missão de vida, satisfatoriamente? Morre e fala, caramba. Acho que 1%. É. Quando a gente olha para o mundo, a gente fala assim, a gente estima que seja em torno de 20%. Ah, é bom. Então, eu sou o percibista. Não, porque você fez uma visão que nem você fala, pouca gente, às vezes a gente valoriza. Não, tem pouca gente que vale a pena. Mas, no geral, quem fica bem... Mas, se a gente for pensar, é muita coisa. 80%, quando morre, não sabe que morreu. Isso a gente chama de... É um termo até diferenciado, que é parapsicose pós-morte. Então, ele fica psicótico. Ele não sabe que ele morreu. E ele fica ali, achando que... Tipo o filme do Certo Sentido. Ele está trabalhando, ele está tendo a vida dele, mas ele não sabe, ele não se dá conta. Conversa com os outros, os outros não dão bola para ele. Não entende. Ele fica meio... A lucidez dele é baixa. Ele não consegue entender que ele morreu. Uma legião de gente assim. Ou que sabe que morreu e é mal-intencionado e gosta de atrapalhar. Que nem mostra muitos filmes até... Que nem a Caverna de Platão. Eles mostram mais ou menos distorcido como a realidade é. Mas aquilo, até certo ponto, é assim mesmo. De gente que é mal-intencionada, que quer acabar com você. Então, tem até um filme que falava do homem invisível. Se você tivesse o poder de ser invisível, o que você faria? A minoria, pensando em coisa elevada, a maioria fala assim, invisível? Entendeu? Esse sim, já mostra a intenção da pessoa. Ela ia xeretar a pessoa no banho, ela ia ficar espionando não sei quem. E roubar um banco. É não, ser invisível se ela pudesse tocar no físico. Mas se ela não pudesse tocar em nada, só ver tudo. Entendeu? Ela ia fazer as coisas mais mal-intencionadas. Enfim, o que ela gostaria de fazer, guiada pelo desejo. Sem se importar muito se é certo ou errado. Então, esse viés, muitas pessoas após a morte, elas ficam assim. Elas percebem que ninguém vê em ela. Ninguém consegue interagir com ela. Ela não consegue às vezes ver ninguém. Não conversar com ninguém. Ou se conversa, é alguém mesmo do nível dela que ela consegue enxergar. E ela fala, eu vou tocar o terror aqui. Agora, aqueles que me pisaram, se eu puder, eu vou lá tentar sacanear a vida dele. E tem pessoas que também querem ajudar, que são bem-intencionadas, mas são ignorantes. Por exemplo, um pai de família que morre subitamente. Sei lá, um ataque cardíaco fulminante. A pessoa fala, ela às vezes vê a família e fala, ela sabe que ela morreu. Ela fala, eu não posso abandonar a minha família. Eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha esposa. Eu não posso... Então, ela fica ali com uma boa intenção querendo ajudar, mas essa presença só piora todo mundo. Por quê? Porque, assim, a gente percebe que tudo no universo é energia. Inclusive, o pensamento é poder. Não é que, veja, pensamento é poder. O que você pensa, você pode criar ambientes. Olha só, você pode ir fora do corpo, eu posso... Você pode ir, você pode trocar de roupa. Você fica com a minha camisa, eu fico com a sua. Quem domina o pensamento é energia. Ela pode mudar a cor aqui das paredes. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, e muitas pessoas percebem que certo pensamento dela influencia nos outros, por exemplo. Então, essa energia, quando o parente que morreu está ali e não quer sair, ele fica energeticamente pesado. É difícil explicar nesses modos, mas assim, ele fica pesado energeticamente. E a presença dele sempre acaba perturbando os outros, porque no fundo, inconscientemente, aquela família sente que aquela pessoa ainda está ali. Então, fica uma sensação de apego, de nostalgia. Ninguém dá um passo à frente, parece que ficam parados naquela situação ali. Então, aquela família que sempre vai ficar chorando a morte dele, nunca vai superar aquela perda. Às vezes, aquela pessoa está ali, gente, eu estou aqui, não esqueçam de mim, entendeu? Eu estou aqui. Então, essa energia que era para ser familiar, que era para ser positiva, acaba piorando. Então, estaria bem intencionado, mas... Sem discernimento. Então, é difícil dizer, não, quer dizer que um pai de família, então, após a morte, tem que deixar a família? Tem, tem que deixar a família. Tem que ir para outros locais, tem que ver se está aberto a ajuda, tem que partir, tem que sair. Então, na tua visão, a nossa consciência, a mais profunda dela, então ela não é boa, necessariamente? Não, cada caso é um caso. A nossa consciência, ela está em evolução. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela morre, ela está perturbada, ela é perturbadora, é a condição dela, é o nível dela. Ela está amadurecendo, ela está crescendo como qualquer, como todo mundo. E ela um dia vai chegar num nível que ela vai ser madura, equilibrada, fraternal. A gente vê que, eu falei aqui de assistencialidade, ajudar os outros, né? Isso, do ponto de vista da evolução, isso é inevitável. Todo mundo vai chegar nisso. Agora, vai demorar mais ou menos, dependendo da pessoa. Uma pessoa que ainda está roubando o banco, o nível de ética dela, de caráter, é muito baixo. Se eu puder prejudicar os outros para me dar bem, eu vou fazer, entendeu? Então, veja, o nível dela ainda está muito primário. Está muito instintual, está muito animal ainda. Está muito instintual, está muito instintual.